Eu tô morrendo! Não, eu vou mexer com esse cara não, vou embora Deixa pra lá, deixa pra lá Tá de sacanagem, amigão Acha mesmo que você vai embora? E não, mudou de ideia de novo Não, vou descer ele a porrada Não quero saber não Eu sou a velocidade Ai droga Maldito cara Olha, dá pra pegar ele aqui ainda Ah se for Não, não é possível, você tá vivo ainda? Eu sou a velocidade Eu sou o novo canal, eu vou lhe pegar Eu sou o novo canal, eu vou lhe pegar Beleza, errei Errei Caralho Que sujo Pularam na minha cara Porra Ai que delícia Agora a menina, a meninota É a Madonna, é a dona É a Madonna, exatamente Kung Fu Uau E agora Eu sou patrocinado pela Tramontina, querida Ele nem repara que ela tá com óculos brilhantes, piscantes e apitantes no chão, né É incrível E ainda fica olhando E ainda fica olhando, tem uma péssima espianta ali Ela fica olhando Ela fica olhando pro óculos Ela nem desfaça Olha, então tu vai gabundo junto Oi caralho Filha da p*** Caralho Desgraçado Desculpa Não é você na outra Olha, Leon Encontrei a vacina Ah não Ai meu Deus Ai que pingolão Ai caramba O irmão não fez a doação Foi penetrado pelo Espírito Santo Você será o próximo irmão Você tem que fazer sua doação logo Para poder entrar no templo de Deus Maldito Eu vou ficar bem, Leon É um É um pequeno buraquinho no peito Você tem um bandeja Eu não sei como eu tô falando com esse buraco no meu pulmão Mas Eu sou Muito americano É meu poder Hablar Sem pulmão Ai morri Para de gritar, demônio Eu não vou acertar você Eu acho Ih, vai ter gameplay com a Ashley Caralho Fiat, isso é novidade Ai queridão Eu tava só de passagem Ui, muito rápido Toma Cara É triste que ela ataca Os negócios Melhor do que eu Ele morreu, né Ele não morreu Ele não morreu Ele não morreu Ele não morreu Solta essa porra, Ashley Solta essa porra, Ashley Sai daqui É agora a hora É agora a hora Que eu tô ferrado na minha vida, né Nossa, que loucura Nem fiquei meia hora Tentando fazer isso Ah Foi tão rápido Eu sou muito bom de puzzle Aliás, patinha do leão Deixa elas pra trás Nossa O que será que você vai tentar fazer? Você quase me pegou Fica, Totó Fica Eu sou um dragão Como forte é esse negócio? É sério? Caramba É muito forte Nossa É muito forte Cara É muito forte Negócio impressionante Rio de Janeiro durante o verão, galera O ar-condicionado não funciona Que destreza Pula Ah, por que que não pulou aqui? Ô, fogo Porra, nem viu fogo Vai pro inferno, vai Desgraça Amigão, isso aí não vai durar nada Essa cutscene vai durar mais tempo Do que o tempo que isso daí vai durar, viu Só pra te avisar Aqui, ó Aí Aí Você quase conseguiu Parabéns, você viveu mais tempo na cutscene do que na vida real mesmo Ó o leão O leão pegou o leão Hum, não sei não, hein Acho que ela tá extraindo Ó, o que que eu vou fazer pro jantar? Acho que eu vou pedir um iFood Nossa, tá mais perto do que eu achei Ó, errou Tá, eu achei que eu ia dar um stun nele Licença, licença, licença Toma Ó, errou 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 Ô, 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 ô Essa aqui é muito perigosa Gente, eu quase esqueço de pegar a broken butterfly Ai, droga Acabei de lembrar que eu tenho que pegar a broken butterfly Eu não ia me perdoar se eu deixasse a broken butterfly pra trás Toma Desgraça Dando uma volta enorme Pra pegar uma arma Poderosa Vamos nós, pegaram a borboleta quebrada Olha aí, rapaz Porra, isso foi muita saciedade Sacanagem Desarmar a armadilha antes de entrar Ah, parece que você caiu na minha armadilha Não se preocupe Você está rodido Ah, não Imagina se eu já tivesse desativado esse negócio antes de entrar na sala Não, não acredito Como que deu errado? O que que aconteceu? Meu Deus, eu não tenho espaço Ah, vocês querem ver como é que eu conheço esse jogo? Tabuleiro de xadrez Porra Que nostalgia, cara Peguei você Enganhei você Maldito Ah, foi pega Foi pega Pior que esses bichos são chatos, hein Ô, droga Calma aí, galera Não precisa fazer ping pong comigo, não Tá, quer saber do negócio? Vocês querem saber do negócio? Toma aí Algum vivo Um monte, na verdade Brincadeira, hein Ah, vamos lá O que que isso vai me dar? O que que isso vai me dar? Qual que eu precisava? Era o azul? Porque eu não vi nenhum azul Eu acho Nossa, que boca Mas que boca Maligna Maldita 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 Maldita